E aí galerinha, vamos fuçar aqui, vamos ver se nós achamos alguma coisa aqui Sabe que a pessoa gosta de cozinha né, então vamos procurar alguma coisinha aqui pra nós aqui Já achou uma churrasqueirinha ali, a caminha furou, tá bom o preço aqui hein Vamos achar, Genete, fica quieto Genete Essa aqui é igual aquela lá, igual essa aí Não tem maiorzinha não né É o mesmo tamanho, a grelha também é o mesmo tamanho É, a grelha sempre é o mesmo tamanho Ó, vou levar essa aqui, como é que ela funciona, ela desmonta Mostra aí pra nós como é que ela funciona Ela é 100% desmontada né Ela é montada em alumínio Vai ficar bom pra fazer picanha, uma chapinha Show de bola Ó, quem conhece aqui hein, ó o ferro Ainda fabrica viu, mas é mais pra bonito né Caldeirão, pedra de amolar Já negociei a churrasqueira ali, vamos pagar o homem E vamos embora E vamos embora E vamos embora